Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal Física 2.0. Professor Davi aqui. Essa é a aula de número 9 sobre hidrostática, que está aí compondo uma playlist que fala de hidrostática. Tá legal? Nessa aula de hoje a gente começa aqui o estudo do princípio de Pascal. Essa aula vai ser muito tranquilinha, essa matéria é muito tranquila. Essa aula vai ficar até curtinha, rapidinha. Tá legal? Aula de número 9, então, princípio de Pascal. É o início do princípio de Pascal. E na aula de número 10 a gente faz só exercícios, tá bom? Na aula de hoje, teoria e exemplos. Na aula de número 10, só exercícios sobre essa matéria. Caso você queira ver desde o início da playlist, lá desde a aula 1, já sabe, né? Card aqui em cima, clica aí, começa lá na aula de número 1, vem pra cá, princípio de Pascal. Os acréscimos de pressão sofridos por um ponto de um líquido em equilíbrio são transmitidos integralmente a todos os pontos do líquido e as paredes do recipiente que o contém. Esse aqui é o princípio de Pascal, pessoal. E ele tem diversas aplicações práticas, sabe? Ele é muito interessante, tem diversas aplicações. Vários sistemas hidráulicos utilizam esse princípio. Como, por exemplo, o freio de carro, tá legal? Você pisa no pedal do freio, aí você aplica uma força ali no pedal, né, professor? Isso. E entre o pedal, e saem vários tubinhos, vários caninhos, tá? E entre o pedal e as pastilhas de freio que estão lá na roda, cara, você tem um óleo, tá legal? E esse acréscimo de pressão, ele é integralmente transferido a todos os pontos do óleo, tá bom? E isso vai pipocar onde, professor? Isso vai pipocar lá na pastilha de freio, e essa pastilha de freio é que agarra a roda ali pro carro parar, né, professor? Basicamente é isso. Então, prensa hidráulica, tá legal? O freio do carro, vários sistemas hidráulicos, como o macaco hidráulico, o elevador hidráulico, o que utilizam? Eles são utilizados muito em oficina mecânica, sabe, pra levantar carros, tá legal? Tudo isso utilizam o princípio de Pascal, tá bom? Vamos ver aqui embaixo a prensa hidráulica, e depois eu faço um exemplo com vocês, pra gente entender direitinho esse negócio aqui. Olha pra cá. Prensa hidráulica. A gente tem aqui nessa figura uma força F1 e uma força F2. Uma área 1 e uma área 2. O tempo todo, pessoal, essa palavra que eu sublinhei aqui, tá vendo? Eu sublinhei pra destacar que é porque você vai esbarrar com essa palavra o tempo todo, entende? E eu não quero que vocês fiquem sem entender o que o exercício quer por causa de uma palavra. Essa palavra, ó, êmbolos, ela vai aparecer o tempo todo. E o que é o êmbolo, professor? O êmbolo, cara, é justamente esse cara aqui que eu pintei de laranja. Esse aqui é o êmbolo. O êmbolo vai ter uma área 1 e o êmbolo vai ter uma área 2. É onde a gente vai aplicar uma força F1 pra, no final, pipocar aqui do outro lado uma força F2. Entendeu? Funciona assim. Êmbolo, né, professor? É, cara. Sabe seringa da vacina, sabe? Já brincou com seringa? Já viu? Então, quando você aplica uma força ali na seringa, aquilo ali também se chama êmbolo. É que a gente não sabe disso, mas aquilo ali é êmbolo, né, professor? Isso, cara. O êmbolo ali da seringa é justamente aquela parte onde você aperta com o seu dedão pra aplicar o líquido lá dentro. Tá legal? Entendi, professor. Então, o êmbolo é aquela história ali. E isso, cara, que é utilizado direto em prensas hidráulicas, tá bom? Então, o êmbolo aqui, 1, tem uma área 1 e eu aplico uma força F1 nele, beleza? Essa partinha azul aqui representa o líquido que tá ali, tá? E aqui na área 2 eu vou ter uma força F2. E como é que isso aqui funciona? Cara, a coisa funciona da seguinte maneira. Se eu faço uma força aqui, nessa área 1, e eu falo pra você assim, olha só, cara, essa área 2, ela é 10 vezes maior do que a área 1. Caramba, professor, isso tudo? É, exatamente. Então, a área 2 é 10 vezes maior que a área 1. Sabe como é que funciona essa brincadeira aí? Quando você fizer uma força F1 aqui, essa força F2 vai ser 10 vezes maior que a força F1. Sério, professor? Sério. Então, se eu faço uma força de 100 N aqui, e eu digo que a área 2 é 10 vezes maior que a área 1, sabe qual vai ser a força F2, cara? Professor, vai ser 10 vezes maior que a F1? Vai. Vai ser 1.000, professor? Vai. 10 vezes 100, 1.000 N aqui. Então, com uma força muito pequena, eu consigo levantar alguma coisa muito pesada. Deu pra entender? É pra isso que serve essa brincadeira aí. Deu pra entender, galera? E é isso que o professor vai te cobrar, cara. Não é nada absurdo, não é nada assim, mirapolante, né, professor? Não, isso tá só na minha cabeça. Nada a ver. Exatamente. Então, o professor vai ver se você entendeu isso, cara. Primeira coisa que ele quer ver se você entendeu, caso ele goste de teoria. Qual é o princípio de Pascal? Eu cobro muito isso quando eu dou aula de hidrostática. Eu boto lá vários princípios. Boto o teorema de Steven, boto o princípio de Pascal, falo sobre argumentos, a festa toda. Isso. Teoria, pra ver se o cara sabe qual é o princípio de quem. Tá legal? Então, grava isso aqui, eu quero que na hora que você print essa tela, o que você faça o seu resumo aí, eu quero que você foque também na teoria. Toda essa teoria é importante, tá bom? E o que que tá escrito aqui é que essas pressões são iguais. Essas pressões são transmitidas integralmente a todos os pontos do líquido e das paredes do recipiente que o contém. Então, seja lá qual for a pressão que tem aqui, nesse ponto aqui, nessa área 1, essa pressão vai ser transmitida. Até pipocar aqui, né, Davi? Isso. E eu não quero que vocês confundam pressão com força. Para a galera que tá aí vendo desde a aula de número 1, isso tá bem, tá bem separado já na mente do pessoal. Para você que não viu lá atrás o início da playlist, pressão é uma coisa, força é outra coisa, pressão é uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Pressão é força dividido pela área. São grandezas físicas diferentes, tá legal? Então, presta muita atenção. Não são as forças que são iguais, né, professor? Não. Essa força aqui vai ser tanto maior quanto maior for essa área 2 aqui, tá legal? O que são iguais são as pressões. Seja lá qual for a pressão 1 nesse ponto, vai ser igual a pressão 2 nesse ponto aqui, tá bom? Pressão 1 igual a pressão 2. E se as pressões são iguais, se as pressões são iguais, eu posso escrever aqui embaixo, pessoal, uma relação muito importante que você vai usar o tempo todo nessa matéria. F1 sobre a área 1 é igual a F2 sobre a área 2, tá bom? O tempo todo você vai estar usando isso aqui, tá? Essas áreas aqui podem estar em metro quadrado, podem estar em centímetro quadrado, podem estar em milímetro quadrado, não tem problema nenhum. Já já a gente vai fazer duas contas aqui, tá? A letra A e a letra B, e que as áreas estão em centímetro quadrado. Tem problema, professor? Tem que transformar isso para o sistema internacional de unidades, cara? Não, cara, pode deixar assim mesmo. Desde que os dois estejam na mesma unidade, estejam iguais, os dois têm que estar... Presta atenção. Os dois têm que estar na mesma unidade, tá? Você não precisa converter nada. Se um estiver em metro quadrado e o outro em centímetro quadrado, aí não tem jeito. Ou você passa tudo por metro quadrado ou passa tudo por centímetro quadrado. O importante é que os dois estejam na mesma unidade. Tá? Então, F1 sobre a área 1 é igual a F2 sobre a área 2. Quer ver uma coisa interessante? No início da aula eu falei assim... Pessoal, se essa força F1 aí fosse de... Foi quanto mesmo que eu falei? Foi 10 N? Foi 100 N? 100 N, né? Isso. E a área 1 lá é tanto, é X. Se essa área 2 for 10 vezes maior que a área 1, meu amigo, essa força 2 vai ser 10 vezes maior que a força 1. Quer ver como dá certo? Eu vou aplicar aqui nessa fórmula só a nível de curiosidade mesmo, tá? Só um exemplo rápido. Olha só. Eu disse que a F1 era 100 N. Eu estou andando a ver. Isso. E a área 1 a gente vai botar aqui 1 metro quadrado, tá bom? Professor, a força 2 tem que dar 1.000 no final, né? É, cara. Tem que ser 10 vezes maior. E se eu disse que a área 1 é 1 metro quadrado e a área 2 era 10 vezes maior que a área 1? Então, a área 2 tem 10 metros, pessoal. Isso. 10 metros quadrados. Tá bom? E como é que você resolve isso? É só multiplicar cruzado, né, professor? Isso. Cruzcarado aqui. Exatamente. F2 vezes 1, F2. Tá legal? E 100 vezes 10 dá quanto? Professor Davi, cara... Não é que esse negócio deu 1.000 mesmo? Sim, vai dar. Se essa área 2 for o dobro da área 1, fala pra mim. F2 vai ser quanto maior? Professor, tô esperto já, Davi, cara. Tô prestando atenção em tudo. Muito bem. Se a área 2 for o dobro, F2 vai ser o dobro de F1. Se a área 2 for o triplo, F2 vai ser o triplo de F1. E assim sucessivamente. Tá bom? Beleza? Olha pra essa parte aqui de baixo. Só pra gente finalizar aqui, tem mais uma fórmula, vamos usar aqui na letra B, que pode ser que teu professor trabalhe isso em sala de aula ou não, tá? Que é o seguinte, olha. A altura 1 vezes a área 1 é igual a altura 2 vezes a área 2, tá bom? H1 vezes A1 é igual a H2 vezes A2, tá? Depois você vê aí no teu resumo, no teu livro, se o teu professor vai trabalhar com as duas ou só com essa equação aqui de cima, tá? E qual é essa história do H1 e do H2? É o seguinte, pessoal. Quando você apertar esse ângulo aqui, ele vai descer uma determinada altura 1, tá legal? E é óbvio que se esse aqui desce, ele lá sobe, né, Davi? Exatamente. E esse aqui vai subir lá uma altura 2, tá bom? Então, essa altura 1 vai ser diferente dessa altura 2. Os volumes são iguais, sabe? Mas as alturas são diferentes. E aí a questão vai te dar uma altura, vai pedir a outra que está faltando, e aí você já está esperto como se calcula isso, tá? Vê se você quer printar essa tela aí, ou anotar alguma coisinha, que pode ser que eu precise de espaço. Eu vou tentar fazer ali no cantinho, mas pode ser que eu precise de espaço, e aí eu vou ter que apagar essa parte aqui, tá? No sistema hidráulico esquematizado, os êmbolos X e Y... Aí agora, de propósito, eu botei X e Y, para você não ficar de tolado, que tem que ser sempre 1 e 2, né, professor? Se não for 1 e 2, eu não sei fazer. Para de besteira, pelo amor de Deus. Então, X e Y de massas desprezíveis têm áreas. Olha a área AX. A área AX é essa área aqui, vale 20 cm², e a área Y é aquela de lá, isso, 50 cm². Aplicando-se uma força de intensidade FX igual a 60 N, aqui nessa área, quanto eu vou ter lá, é o que eu quero calcular na letra A, tá? Ao êmbolo X, este sofre um deslocamento, HX igual a 5 cm. Calcule a intensidade da força FY exercida pelo líquido no êmbolo Y. Vamos lá? Vamos lá, professor. Pessoa, é letra A, né? Isso, deixa eu botar aqui a letra A. Vou tentar fazer nesse espacinho aqui, vamos lá. Davi, cara, é isso aqui, né? F1 era 1, F2 era 2, só que aqui está FX e FY, segue essa vibe, tá? FX sobre a área X tem que ser igual a FY, né, professor? Isso, sobre a área Y. Caramba, Davi, cara, vendo você fazer parece tão fácil, mas essa matéria é tranquilinha, pessoal, essa matéria é muito tranquilinha mesmo. Na aula de número 10 eu vou trazer, sim, alguns exercícios diferentes. Vou trazer exercício do Enem, vou trazer o ERTE, exercício de vestibular, né, Davi? E vou trazer alguns exercícios também da EEA. O pessoal, o público que está aqui acompanha o canal vai gostar. Temos muito a aprender com os exercícios que eu vou trazer na aula 10. Eles não são mais difíceis, eles são apenas diferentes, tá bom? Onde é que eu parei? Vamos lá. Fx, Fx é 50, não, é 60, tá? 60 sobre a área X, que vale 20 centímetros quadrados, igual ao FY, que é o que eu quero descobrir, no final das contas, né, qual é o FY da história, sobre a área Y, e a área Y vale 50, tá bom? Eu quero que você corte sempre, sem medo, sem medo mesmo. Qualquer zero de cima com um zero embaixo, tem um zero em cima e um zero embaixo, corta. Tem dois em cima e dois embaixo, corta. Tem dois em cima e embaixo, corta um só de cada lado, pelo amor de Deus. Um em cima e um embaixo, corta, corta, tá bom? E agora multiplica cruzado, que nem naquele exemplo que eu tinha feito aqui. FY vezes 2 é 2FY, tá? Quem for bom de matemática, quiser continuar a simplificação, pode continuar por 2 em cima e embaixo. Por 2 dá 1, por 2 dá 3, 3 vezes 50, 150, acabou, tá? Para quem não é muito bom de simplificação, corta só os zeros mesmo, tá bom? 2FY, multipliquei aqui, ó, cruz credo, né, Davi? Isso, 2FY igual a 6 vezes 50. Seja em 5, 30, cara, isso aí dá 300, né, professor? FY, então, vai ser igual a 300, dividido por 2, que dá 150 newtons. Calculamos aqui a força FY, que vai atuar aqui, tá? Na letra B, que eu vou botar bem aqui embaixo, vou tentar escrever nessa parte aqui, tá legal, pessoal? Na letra B, a gente vai entrar, então, com a história da altura, essa relação aqui, tá? H1 vezes A1, H2 vezes A2. É óbvio que para ter solução, uma das duas alturas a questão tem que te dar. Nesse caso, a gente já sabe a altura X, então, é óbvio que a questão vai pedir a altura Y, né, Davi? Sim, é isso aí, você está pesando certinho. Então, no lugar da altura X, eu vou botar 5 centímetros, vezes a área X, que nesse caso vale 20 centímetros quadrados. Igual. Aí, do outro lado, vem a altura Y e a área Y. Isso, a altura Y eu vou repetir, e a área Y está aqui, 50. Agora, é só você fazer essa multiplicação, dá 100, né, 5 vezes 20 dá 100, e depois dividir os dois no final, sem problema nenhum. 100 é igual a HY vezes 50. Beleza, vai dar, vai dar tudo bonitinho aqui. Então, o HY agora eu vou repetir e divide esses dois no final. Se você ficar na dúvida de quem fica em cima e quem fica embaixo, na hora de passar para cá dividindo, o 50 está multiplicando, então, é ele que vai passar para cá dividindo, tá legal? Quem está junto com a letra, o pessoal que acompanha sempre o canal, sabe que eu repito isso o tempo todo, né, Davi? Quem está junto com a letra fica embaixo. Esse macete importante serve para diversas áreas da física. Quem é que está junto com a letra? É o 50, Davi. É ele que fica no denominador. Isso. Não invente nada. 100 em cima, 50 embaixo. E 100, cara, dividido por 50. HY, então, vai ser igual a 2 centímetros, né, professor? Isso, cara. Essa aqui é a resposta da A, e essa é a resposta da B, tá? Deixa eu sair da frente de novo. Vê se você quer printar essa tela aí, ou fazer suas anotações. Que eu volto aqui para frente só para me despedir de vocês. Espero que essa aula tenha te ajudado, e se isso aconteceu, faz uma gentileza para mim. Clica no like aí, deixa um joinha nesse vídeo, e se inscreve aí no canal. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.